Pacientes reclamam a falta de estrutura em mais uma unidade de saúde da capital. Desta vez é a policlínica Milton Gondim, na zona leste da cidade. Segundo eles, faltam médicos para fazer o atendimento e a estrutura do prédio é bem precária. O prédio é antigo e não passa por reforma há muito tempo. A estrutura por dentro e por fora está em péssimas condições. Os problemas começam logo na entrada. A unidade de saúde está sem porta há algumas semanas. Quando chove, a situação só piora. Encanação e telhado estão comprometidos. Este vídeo feito por uma paciente mostra as condições precárias dentro da unidade. Nos consultórios médicos não tem climatização. Para suportar o calor, eles recorrem ao ventilador e as janelas ficam abertas o dia todo. As paredes também estão bastante danificadas. Não tem nada aqui nesse posto, nada. E as centrales de ar estão tudo quebradas. Uma não está funcionando no 17, nas salas de consulta. Entendeu? Você vai lá e vê na sala de consulta que está no 17, as centrales e não está geladas. A sala que faz aquele exame do bebezinho do pezinho, não pode ficar janela aberta. Na semana passada estava janela aberta porque a central não estava funcionando. A paciente conta ainda que as consultas feitas por agendamento são outro problema. Eu estou esperando há três meses um dermatologista. Entendeu? Eu vim aqui hoje para ver o que aconteceu. Não, vamos ter que agendar de novo. Eu falei, mas depois de tudo isso, o que foi que aconteceu? Aí ele me explicou um negócio que eu nem entendi. E os problemas não param por aí. Na sala de medicação, as cadeiras estão em condições precárias. As janelas também ficam abertas por falta de climatização. A sala de triagem está desativada por conta da falta de climatização e das péssimas condições do ambiente. A central de ar nem sequer foi encaminhada para manutenção. A situação dos banheiros também é precária. Faltam energia elétrica, água e até papel higiênico. O local foi até interditado recentemente. Segundo os servidores da unidade, faltam materiais básicos de trabalho, como luvas e esparadrapos. Muitas vezes eles acabam comprando esses materiais para suprir a necessidade. Esta outra paciente reclama da demora no atendimento. Já são mais de seis horas de espera. Chegamos aqui às sete e meia da manhã, já tinha uma multidão, isso aqui estava lotado de gente, esperando só para fazer os atendimentos, só para marcar consulta ou para pegar um papelzinho para você retornar ao médico. Tinha uma pessoa fazendo, é um absurdo, uma pessoa no atendimento. Fomos todo mundo na diretoria para sair reclamando, porque saímos daqui a meio dia e cinco, a moça falou que não tinha condições, que já estava passando mal, que ela estava sozinha. Tivemos que voltar às 14 horas. Está aí de novo, mas muita gente esperando desde as 14 horas. Eu fico desacorçoado, sabe? Fico, não está de ficar sentado aqui assim, sabe? Sem força. Fazer o quê? Eu estou me esgoelando aqui há meses, há anos, e a gente não vê alguma coisa de positivo acontecer. Olha, gente, ontem botaram a culpa nos médicos. Não, é o médico, hoje não tem problema de médico. Hoje, as baterias da população foram apontadas para a falta total e absoluta de condições de trabalho, de atendimento e de trabalho. Vocês pensam que essas imagens foram colhidas aí, lá dentro, com câmera escondida? Vocês acham que nós precisamos usar de subterfúgios para entrar com equipamentos dentro do Hamilton Gundim, na Zona Leste, para filmar aquela unidade? Não. Os funcionários têm o maior prazer em deixar a gente entrar. Porque eles também são incomodados com a total e absoluta falta de condições de trabalho, de atendimento. De higiene, de asseio, de cuidados. E parei um pouquinho. Não vamos botar a culpa só no prefeito aqui, não. Isso aí não é coisa de dois anos, não. Isso aí é coisa que se arrasta. Há uma década, no mínimo. No mínimo. Essas coisas, o que vocês viram aí, de podre, caindo aos pedaços, não funcionando. Isso não começou ontem, não. Olha, o cara chega de manhã, ué, a cadeira está podre, mas ontem não estava podre. Olha, olha só isso. Olha, olha se isso aí é digno. Isso aí é patrimônio do povo de Porto Velho. Se é patrimônio público. Isso tem que ser cuidado. Olha só. Olha que porcaria. Olha que esculhambação. Olha que pouca vergonha. E como eu disse, essas goteiras aí não surgiram ontem, não. Esses vazamentos aí não surgiram ontem, não. Isso aí são canos, são tumulações que existem há 10, há 15 anos. E vai se deteriorando com o tempo e ninguém faz nada. E ninguém resolve. Isso aí tem que estar na conta de várias administrações. Não é só dessa, não. Só que nas demais a gente também reclamava. O povo reclamava também e nada era feito. Será que vai passar mais um administrador? Mais um prefeito? Eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar. Eu ainda confio, eu ainda deposito minha esperança no prefeito Hildon Chaves. Então eu não quero acreditar que isso vai continuar desse jeito. Mas que já era tempo, prefeito, de resolver há muito tempo. Isso que está aí, ou pelo menos grande parte da esculhambação do que está isso aí, já era tempo. Já era tempo. E a população não merece. Falta de gente para atender. Gente se acotovelando nas salas de espera, com uma atendente apenas. Pessoas vão lá, aguardam. Mostramos ontem aqui a foto de um garotinho, do nosso telespectador Sérgio. Não esqueçam do nome dele. Sérgio Eufrágio. Mostrou foto do menino dele, que passou a tarde inteira na roupa com o bebê doente. Saiu dali e foi para a farmácia automedicar o filho. Não, nós paramos de falar na saúde há algum tempo. Não sei, acalmou, não sei o que que houve. Mas agora começou de novo. Começaram de novo as denúncias. E me perdoem. Cada vez que a população nos procura, nós temos o dever, nós temos o dever de mostrar. Porque essa televisão existe para isso. Não é para esconder as mazelas que nós temos na nossa cidade, nem no nosso estado. Infelizmente, dói. Me dá prazer mostrar isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso me incomoda fazer isso, porque eu acabo magoando pessoas também, e eu não gosto de fazer isso. Agora, pior, não é magoar pessoas. É gente sofrendo. Já morreu gente na porta dessas upas aí. Ela está na hora de um choque de gestão. Eu ainda espero, eu tenho dito aqui vários programas, a secretária de saúde essa que está aí, eu tenho uma... Eliana Pazini. Doutora Eliana Pazini. Ela tem uma grande admiração pelo trabalho dela, pela história dela aqui em Porto Velho. Então, eu ainda não estou colocando na conta dela tudo que está aí. Mas... A gente tem que dar um tempo para ela. para colocar a gestão dela, a administração dela, na saúde. Mas o prefeito não assumiu ontem. E a população não tem nada a ver com isso, até porque o povo não votou na secretária, o povo votou no prefeito. Então, isso me chateia, porque eu já disse aqui, eu até... Eu gosto do prefeito, gosto como pessoa, gosto como cidadão, ele prestigia a gente, ele nos ouve, ele nos acompanha, ele nos respeita. E é ruim a gente ter que falar essas coisas, mas... Entre... A empatia que eu tenho por alguém, como tenho pelo prefeito, e a verdade, nua e crua, que tem que ser retratada aqui nesse programa, que é o meu ofício, eu fico com o meu ofício. Até porque esse programa vai continuar. Prefeitos passam, administrações passam, algumas voam, outras... Aliás, outras nem passam. Nem passam. E a gente continua aqui há 30 anos à frente da TV e de uma emissora de rádio. E o meu compromisso é com o Porto Velho, o meu compromisso é com a Rondônia. Quantos administradores chegaram falando grosso? Porque eu sei, porque eu faço, porque eu vou fazer, porque você não fale, não fale assim, porque eu preciso de alguém, me respeite. Passou, ninguém mais rolou nele. e a CIC TV está aqui ainda. A Rádio Parecista está aqui ainda. O Sistema Imagem e Comunicação está aqui ainda. Você, morador de Porto Velho, está aqui ainda. E nós estamos com a herança maldita dos maus administradores de Porto Velho. Estamos falando de saúde, saúde pública. Estamos falando de vidas humanas, de seres humanos. estamos falando do dono dessa cidade que é o povo que paga religiosamente e compulsoriamente os seus impostos. E chega lá numa upa toda esbudegada, toda esgulambada, toda estragada. Isso, quem é que tem que cuidar disso aí? Quem é que tem que cuidar da estrutura que pertence ao povo? e que é delegado às pessoas para cuidar através do voto e a administração e não está cuidando. Ou o tempo, eu fiz aquele ardendo, o prefeito não pegou assim, não pegou boa e ficou assim na mão dele, não. Já pegou esgulambado. Mas está há dois anos desse jeito. alguma coisa já tinha que ter melhorado na estrutura dessas unidades de saúde. O prefeito mesmo que outro dia disse, não, dinheiro não falta para a saúde. O que está faltando é usar bem o dinheiro do povo.